Entre os presos em Goiás está um idoso de 74 anos, que mantinha em seu computador, que era ligado em rede com outros pedófilos, fotos dele com crianças desde 1990. Um aposentado que possui cultura elevada, é estudado, ele é aposentado numa profissão que lhe dá um conforto financeiro e mesmo assim é praticante dessa questão de pornografia infantil. A delegada alerta sobre a importância dos pais estarem sempre atentos ao comportamento das crianças. A primeira dica que a gente dá é realmente a observação ao comportamento da criança. Esse comportamento se alterou, essa criança era uma criança comunicativa, feliz e ela se tornou uma criança triste, calada, com medo, está evitando a presença de algum ente familiar, de algum amigo da família, de alguém que seja próximo que pode estar praticando isso. Então tem que dialogar, conversar e prestar atenção no comportamento dessa criança para só então partir para a questão da investigação e da observação mais minuciosa. A Operação Luz da Infância recebeu esse nome porque os criminosos agem nas sombras do mundo virtual. Em Goiás, 11 pessoas foram presas, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Operação Luz na Infância 2 é considerada uma das maiores operações do mundo contra crimes de exploração sexual virtual. Em todo o país, são mais de 2.600 policiais civis envolvidos na operação e mais de 500 mandados de busca e apreensão. A operação continua até o final do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. No entanto, as investigações perduram enquanto houver diligências a serem realizadas, tais como perícia nos notebooks que foram apreendidos, em pendrives, DVDs. Então é algo que leva mais algum tempo para ser finalizado. A Operação Luz da Infância 3 é considerada uma das maiores operações que foram apreendidos.